Olha só Quero um conselho, não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cadês, era pra ser um córrego e eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cadês, era pra ser um córrego e eu me afoguei Falei que não chapava, chapei, falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez, falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dava um livro, é só beber que eu esqueço o prometido E se quer um conselho, não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cadês, era pra ser um córrego e eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cadês, era pra ser um córrego e eu me afoguei Vai que beberês, é pra cadês, era pra ser um córrego e eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberês Vai que beberês, é pra cadês, era pra ser um córrego e eu me afoguei É pra cadês, 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 é Ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se agumando pra sair com as amigas Tomara que saia e dê tudo errado E volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia e dê tudo errado E sinta as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se agumando pra sair com as amigas Tomara que saia e dê tudo errado E volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia e dê tudo errado E sinta as saudades aqui do meu quarto Eu não vou te pedir pra voltar Mas vê se não me esquece Que eu também não vou conseguir Nem se eu quisesse Deixa estar Como está Eu não vou te pedir pra voltar Eu não vou te pedir pra voltar Só responde uma coisa Talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Vai! Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa e perceber Que não estava imune Vai desabar O nome disso é Completa aí Quando a gente tenta encontrar as pessoas Várias tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair E você já não tiver vontade Completa aí O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completo pra você O nome disso é amor Responde uma coisa Talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depende se eu vou embora Só completa a frase Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa e perceber Que não estava imune Vai desabar O nome disso é Completa aí Quando a gente tenta encontrar as pessoas Várias tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair Você já não tiver vontade Completa aí O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completo pra você O nome disso é amor Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completo pra você O nome disso é amor Coração plena aqueles dias Tentou de se apaixonar E fui eu Quando ele percebeu E já tava de novo No mesmo caminho Batendo na porta Casa vazia Ligando de volta Pra quem não merecia Olha o que que eu parecia Simples Preciso de um copo Cigarro de carro Queria também Ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração Sempre fala demais Sai dizendo Cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você Pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando Garrafas e garrafas Coração plena aqueles dias Inventou de se apaixonar E doeu Quando ele percebeu Que já tava de novo Que já tava de novo No mesmo caminho Batendo na porta Casa vazia Ligando de volta Pra quem não merecia Preciso de um copo Cigarro picado Queria também Ela aqui do meu lado Ai, ai, ai O problema é que meu coração Sempre fala demais Sai dizendo Cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você Pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando Garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração Sempre fala demais Sai dizendo Cada eu te amo Pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você Pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebia Eu não tenho de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, visciém só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não pega mais Tem uma mão de balada virando o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria mesmo a boca do dia Eu não tenho de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, visciém só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tem uma mão de balada virando o amor da minha filha Quem diria Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Tem uma mão de balada virando o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria mesmo a boca do dia Tem uma mão de balada virando o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria mesmo a boca do dia Obrigado Essa música é o seguinte Essa música é a história daquele casal Que tá quase terminando, mas não sabe se terminou ou não Decide o que cê quer da sua vida Tô precisando saber pra poder levar a minha O ponteiro desse amor marca a boca casulina Me beija de qualquer jeito Quase nunca é de língua Toquei no seu corpo e ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo virar a cara pro meu Estratégia pra me deixar me ignorar Quasei a parte Cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobrar mais tarde Não vai ter cunha de chá Se não me quer Deixa eu de lado Se for sair, deixa claro Certo em um intervalo Pra quando eu tiver com alguém nos amassar Obrigado Cê não vem me enchendo o saco O ponteiro desse amor marca a boca gasolina Me beija de qualquer jeito Quase nunca é de língua Toquei no seu corpo e ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo virar a cara pro meu Estratégia pra me deixar me ignorar Fazia parte Cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobrar mais tarde Não vai ter cunha de chá Se não me quer Deixa eu de lado E se for sair E se for sair, deixa claro Se é fim, eu intervado Pra quando eu tiver com alguém nos amassar Obrigado Cê não vem me enchendo o saco Pra quando eu tiver com alguém nos amassar Obrigado Cê não vem me enchendo o saco Tudo ok Dez pras três e você nem foi pra cama O esquisito é você ter perdido esse sono há uma semana Tô aqui sem dormir Resistindo aquele tempo Que você me pediu quando disse que não tinha mais sentimento Na sua última foto sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem mim Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sua última foto sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar E se eu fosse comentar seria assim E me deixa pro final E me deixa pro final Eu só quero ser feliz Na sala de espera do seu coração Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lença Eu achei sem procurar, vi ciência de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Quem? O amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais É, um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijaria mesmo a boca do dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lença Eu achei sem procurar, vi ciência de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais É, um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais É, um amor de balada virando o amor da minha vida Quem beijaria mesmo a boca do dia Vem, vem, um amor de balada virando o amor da minha vida Quem beijaria mesmo a boca do dia Tô aqui só esperando uma vacilada dele Quase um ano e esse filho da mãe não é Não tem problema, o coração espera Odeio quando ele diz o que eu devia te dizer Mas eu tenho consciência que ele é Perfeito pra você E não dá chance pra eu aparecer Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Não é que eu seja doido Mas o amor não tem regras, é mesmo louco Com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu, esperando o erro desse cara Vou dando murro e ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu O dela, o velho meu Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Não é que eu seja doido Mas o amor não tem regras, é mesmo louco E eu, com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu, esperando o erro desse cara Vou dando murro e ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu Um pé era o velho meu E eu, com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu, com ciúme do que não aconteceu Esperando o erro desse cara Vou dando murro e ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu O dela, o velho meu Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Pra cá e pra lá num quarto Nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar Pra me largar aqui Ah tá, que resolve sumir Então tá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E enche essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Em toda dor é constante Em toda porta é pra sempre na estante Em toda dor é constante Em toda porta é pra sempre na estante Nunca pensou em mim, nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E enche essa casa de imóveis Passo álcool em mim na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Em toda dor é constante Em toda porta é pra sempre na estante Em toda dor é constante Em toda porta é pra sempre na estante Por que seu coração tá pisando no freio? Por que seu beijo tá com gostinho de medo? Porque isso nem combina com você Engraçado que naquele amor sem futuro Você se entregou pro amor sem paraquedas E comigo você tá em cima do mundo, logo eu, a pessoa certa Ai, 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 me diz Por que tá com medo de ser feliz? Ai, 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 por que você tá com medo de amar? Faça o que for, preciso pra provar que meu beijo é certo Nosso amor é completo Se joga na minha vida Ai, 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 por que você tá com medo de amar? Faça o que for, preciso pra provar que meu beijo é certo Nosso amor é completo Se joga na minha vida que eu te pego Engraçado que naquele amor sem futuro você se entregou, pulou sem paraquedas E comigo você tá em cima do mundo, logo eu, a pessoa certa Ai, 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 me diz Por que você tá com medo de ser feliz? Ai, 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 por que você tá com medo de amar? Faça o que for, preciso pra provar que meu beijo é certo Nosso amor é completo Se joga na minha vida Ai, 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 por que você tá com medo de amar? Faça o que for, preciso pra provar que meu beijo é certo Nosso amor é completo Nosso amor é completo Se joga na minha vida que eu te pego Se joga na minha vida que eu te pego Beijo tecnicamente Sem língua também é beijo É beijo Mas o seu Eu gosto de qualquer jeito No pescoço, na boca ou no queixo Perfeito é o mesmo Tudo que ria de você Faz o questão de aceitar Sem medo Se eu soubesse que era tão assim Tinha chegado aqui Mais cedo É que eu não posso ficar sem Só teu gosto que mata a minha fome Coração tem na testa seu nome Eu amo quando você vem E deixa assoprando um sorriso Na saudade você vai sumir isso É que eu não posso ficar sem 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 Só teu gosto que mata a minha fome Só teu gosto que mata a minha fome Coração tem na testa seu nome Eu amo quando você vem E deixa assoprando um sorriso Na saudade você vai sumir isso É que eu não posso ficar sem É que eu não posso ficar sem E deixa assoprando um sorriso E deixa assoprando um sorriso Arruma um sorriso E deixa assoprando 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 um sorriso Não pisa na bola Que quando ele gosta Ele gosta com gosto Ele gosta com gosto Calma, dizem, me deixaram eu, chorei Arrumei, outro amorzinho pra sempre, chorei outra vez Por mim, esse assunto morri aqui Mas meu coração viu na gente coisa que eu não vi Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libera umas gavetas e uns cabis Que ele aí passou de ser Depende, segue vida a outro Não pisa na bola que quando ele gosta, ele gosta com gosto Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso Libera umas gavetas e uns cabis Que ele aí passou de ser Depende, segue vida a outro Não pisa na bola que quando ele gosta, ele gosta com gosto Ele gosta com gosto Tô aqui só esperando uma vacilada dele Quase um ano e esse filho da mãe não é Não tem problema, o coração espera Odeio quando ele diz o que eu devia te dizer Mas eu tenho consciência que ele é Perfeito pra você E não dá chance pra eu aparecer Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Não é que eu seja doido Mas o amor não tem regras, é mesmo louco E eu Com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu Esperando o erro desse cara Vou dando murro em ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu Porque ela o velho me rebeu Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Não é que eu seja doido Mas o amor não tem regras, é mesmo louco E eu Com ciúme do que nunca foi meu Com saudade do que não aconteceu E eu Esperando o erro desse cara Vou dando murro em ponta de faca Ela tem três corações e nem percebeu Porque ela tem três corações e nem percebeu Boteca é o velho meu Um bar para beber Um bar para beber O caminho mais curto e eu pago dobrada a corrida Pode correr Portão verde e muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenário Que a gente só fez Que a gente só fez depois de um mês e pouco Deixa marcado aí Tipo às onze Se você volta Você volta, me busca e me leva Onde eu fui feliz Até ontem Toca pra rua Toca pra rua Recaída Lote 12 Casa 30 Portão verde e muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua Recaída Lote 12 Casa 30 Portão verde e muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua Recaída Muito obrigado, muito obrigado Um bar para beber Um bar para beber O caminho mais curto e eu pago dobrada a corrida Ai, 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 ai Pode correr Boteca é melhor que hospital em caso de ferida Paixão mal resolvida Deixa marcado aí, tipo às onze Você volta, me busca e me leva Onde eu fui feliz até ontem Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída Deixa marcado aí, tipo às onze Você volta, me busca e me leva Onde eu fui feliz até ontem Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída, lote doze Casa trinta, portão verde, muro cinza Foi ali que a gente beijou e eu vi ela beijando o outro Bem mais intenso com cenas que a gente só fez depois de um mês e pouco Toca pra rua, recaída Muito obrigado Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.